Agora sim, Lucas Moura na cena com esta informação pra gente. Preso desde o dia 9 de janeiro em Brasília, o sergipano Luciano Oliveira dos Santos foi alvo da operação da Polícia Federal Lesa Pátria, deflagrada hoje. A casa em que ele morava com a mãe Itabaiana foi alvo de busca e apreensão. O sergipano participou do ato antidemocrático no último dia 8 de janeiro na esplanada dos ministérios. Naquele dia, a sede dos três poderes foram saqueadas e vandalizadas. Lucas Moura tem os detalhes de como isso aconteceu e com exclusividade o Lucas vai trazer também o que disse a mãe deste homem que está preso. Ô Lucas, pelo menos a informação que a gente tem é de que ela aconselhou ele, inclusive, a não ir pra Brasília, né? Boa noite. Boa noite pra você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Mariana, sim, nós temos essa informação e é muito interessante a gente ouvir esse depoimento que faremos daqui a pouquinho porque a casa em que o Luciano Oliveira dos Santos morava era a casa da mãe dele, ou seja, ele morava com a mãe naturalmente. E a gente tem informação de que a Polícia Federal, no momento em que realizava e cumpria esses mandados, neste caso específico dele, de busca e apreensão, teria revistado o quarto dele, né? na intenção de encontrar objetos como, por exemplo, armas, munições, passaporte, computadores e outros dispositivos eletrônicos. Nós temos a informação de que o quarto foi revistado, mas nenhum desses objetos foi encontrado. Portanto, ele não chegou a... esses objetos, nenhum objeto, na verdade, chegou a ser levado pela polícia, que poderia, naturalmente, acontecer, já que se trata de um mandado de busca e apreensão que teria sido autorizado pelo STF. Isso aconteceu hoje pela manhã. A gente lembra que o Luciano, ele foi preso em Brasília, depois de participar dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. E a Polícia, em mais uma fase, a Polícia Federal, em mais uma fase dessa operação, deu cumprimento a 13 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão. Além de Sergipe, foram alvos também dessa fase da operação os estados de Goiás, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. A defesa do Luciano, ela já se posicionou, disse que ele é inocente, informou também que ele teria sido preso no QG do Exército durante uma ação policial e que já entrou com pedido de habeas corpus para que ele seja solto. O fato é que, apesar da defesa dizer que ele é inocente, que não teria participado do quebra-quebra, ele aparece em imagens, em vídeos gravados por ele mesmo, naquele dia, no dia dos atos apontados como antidemocráticos, lá em Brasília e, inclusive, se manifestando de maneira bem firme em relação à sua posição e ressaltando a importância, segundo ele, do que eles estavam fazendo ali. Como você disse no início, Mariana, nós conseguimos, sim, conversar com a mãe do Luciano, ela que gravou esse depoimento para a gente. Aqui eu quero fazer um agradecimento ao Danilo Ferreira, radialista de Itabaiana, que foi ele que foi até a casa dela para poder registrar esse depoimento para a gente. Com exclusividade, nós iremos acompanhar o que disse, portanto, a mãe dele sobre toda essa situação. Vamos ver. Eu vi o portão, batendo no portão, aí eu fui ver, aí eram as polícias. Aí eu disse, o senhor quer entrar? Ele disse, quero, eu quero fazer uma busca aqui no quarto de popó. Aí eu abri o portão e eles entrou, entrou quatro e ficou um lá na porta. Aí ele entrou, disse, o quarto de popó é aqui em cima, eu disse, é ali em cima. Posso subir, eles podem. Eles subiram, aí passaram lá o quê? Dez minutos. Aí desceu, aí eu disse, vocês encontraram alguma coisa? Depois ele disse, não, não tinha nada não, Dona Lúcia. Ô, Dona Lúcia, onde é que tem as roupas dele? Eu digo, as roupas dele é aqui nesse outro quarto. É aqui embaixo. Eles foram, abriram o guarda-roupa, olhou as roupas dele tudo, não encontrou nada. Aí veio aqui para a mesa, chegou na mesa e disse, Dona Lúcia, cadê sua carteira de identidade? Eu fui buscar, ele mandou eu assinar o papel. Assinei, parece que foi seis folhas de papel. Aí ele disse, Dona Lúcia, seu filho vai demorar um pouquinho, viu, vai mais de 90 dias. Eu digo, isso tudo. Aí um ficou rindo, o outro disse assim, não diga nada não a ela, que ela fica nervosa. Eu disse, é, meu filho não era para estar ali não. Ele não tomou meus conselhos. Quando ele dizia que ia preparar assim, ele me acordou, não vá não, pelo amor de Deus. Eu pedi muito a ele. Mas o filho é temoso, o filho não obedece a mãe. Ele ligou para mim e falou, Feliz Natal, mãe, com um rapazinho e um menino pequenininho. Até eu pedi brincadeira. Pô, pô, esse menininho, o que é? Mãe, arranjei esse amiguinho. É que nem se fosse um filho meu, pequenininho, de cinco anos o menino tem. O sentimento é grande, a dor é grande. Só sabe a mãe. E ninguém sabe da dor da mãe, só a mãe. Quando ele se separou da mulher, ele ficou aqui em casa e não casou mais, nem arranjou mulher, nem nada. O papo tem três filhos, tem duas meninas e um rapaz. Já trabalhou na cerveja, numa firma na empresa. Aí depois que saiu dessa empresa, quando se deixou da mulher, ele ficou desgostoso, não quis trabalhar mais. Pô, pelo amor de Deus, meu filho, nunca mais faça isso na sua vida. Mas ele disse direto que está arrependido, que nunca mais vai fazer essas coisas. É, Mariana, é um depoimento forte de uma mãe que está emocionada, nitidamente sofrendo com essa situação. Ela traz um trecho, né? Eu acho que esse trecho final é bastante impactante, pelo menos é o que o filho tem dito para a mãe, de que estaria arrependido, de que não voltaria a fazer isso. Obviamente, a gente aguarda agora para ver quais serão os próximos passos desse trabalho mesmo de investigação da polícia. A gente confirma, então, que de acordo com a mãe do Luciano, nada da casa teria sido levado. Então, a busca e apreensão da polícia não conseguiu encontrar nenhum tipo de material que poderia ser apreendido para a produção de provas. Mas existe aí uma série de investigações e de situações que vinculam ele à participação no ato antidemocrático de janeiro em Brasília. A polícia segue com as investigações e a gente aguarda para saber quais serão os próximos desdobramentos. E, mais uma vez, Mariana, agradecendo aos nossos colegas de imprensa e, claro, reconhecendo a importância desse trabalho em parceria, agradecendo ao Danilo Ferreira, radialista de Itabaiana, que foi quem enviou essas imagens para a gente. Volto com você. Agradecimento também, Lúcia.